Fala gurizada, tudo certo? Espero que sim, aqui tá tudo tranquilo e hoje eu tô muito feliz de fazer esse vídeo, que faz horas que eu queria poder fazer esse vídeo, né? Mas eu ainda não tinha feito justamente porque eu ainda não tinha arrumado a roda da moto, mas essa semana eu arrumei e cara, o resultado foi absurdo, talvez pelo fato que o estado da moto, o estado da roda da moto estava horrível, o resultado foi absurdamente bom. A ciclística da moto melhorou em 90%, que aquela roda torta, eu não sei se eu tinha colocado aqui em algum vídeo, alguma foto disso, quem acompanha no Instagram por lá, viu? Mas eu vou deixar aí no vídeo uma foto de como é que tava a roda da moto. Cara, eu andei mais de mês assim, eu já tava broxando de andar na moto porque, cara, tava muito ruim de andar, muito ruim. Tava absurdamente ruim de andar e era, sei lá, arrumando a roda, resolveu. E eu obviamente fiquei muito feliz que melhorou drasticamente a ciclística da moto, que tava um caco. Agora o meu amigo Daniel não vai mais me xingar, Daniel Belmiro, ele ficava, ele sempre que eu mandava alguma foto que aparecia a roda da moto, o Daniel falava alguma coisa se arriando em mim. E aí, meu, e essa roda aí? Agora ele não vai mais poder me chamar de porco, pelo menos a roda eu arrumei. E o que que foi feito, então, né? Foi trocado o aro, ou a lâmina do aro, enfim, por Eninco, marca Eninco, que se eu não me engano é a marca do aro original da Tenerey da Lander, só eu não sei se é a mesma linha, não sei, enfim, não sei. Mas é original Eninco com aros 4mm, que teoricamente ajuda aí na questão de ficar mais resistente a roda da moto, né? Então, basicamente foi isso, foi refazer a roda com um aro Eninco e raios 4mm. E cara, que delícia que ficou andar na moto, que na verdade tava uma... tava um lixo de andar, tava horrível, sem contar que tava feia, tava toda enferrujada o aro original, era original ainda, tava horrível, cara. Dava até vergonha de parar com a moto. E agora estamos com um aro bonitão e a moto ficou uma maravilha de andar. Ó os guris, os guris não param no sinal, né? Pra que sinal? Os guris da Tele são brabo. Mas, em resumo, foi isso. Eu não esperava que o resultado fosse tão bom, porque eu achava que tivesse outras coisas que estavam deixando a ciclística da moto ruim. Mas, basicamente, trocar o aro... Claro, nisso tudo tem alinhamento, né? O cara faz o alinhamento, deixa tudo bonitinho, tudo nos conformes. Mas, cara, assim, ó, o resultado foi absurdo. Os caras conseguiram fazer duas filas de uma faixa, é incrível. O outro conseguiu ficar em duas faixas. Os caras são bons. Mas, cara, eu tava faz horas pra fazer, fiquei mais de meias andando. Como é que eu consegui quase quebrar a roda da moto? Num desses off-road aí que eu faço, eu vinha meio rápido e passei num buraco. E... Cara, não sei como é que eu não caí. Não sei como é que eu não caí. E aí, sempre tem os curiosos. Ah, quanto é que tu pagou? Quanto é que tu gastou, cara? Seguinte. De mão de obra, acho que deu uns 50 reais. E aí, pesquisa aí. Olha só isso, cara. Meu Deus do céu. De mão de obra, deu uns 50 reais, mais ou menos. Se eu não tô ficando louco. E aí, tu pesquisa no Mercado Livre, quanto sai mais ou menos um aro eninco e raios 4 milímetros. Tem aro melhor? Cara, provavelmente tem. Provavelmente tem. Esse serviço que eu fiz, eu já achei um valorzinho meio alto. Até pra falar a verdade. Não sei se é por causa de dólar, o que que é. O valor das peças tava meio salgado. Mas... Optei pelo eninco, deixei original, porque até o seguinte... Ah, colocar, sei lá, um 3 heads que a galera põe às vezes... Muitos põem, na verdade, né? Só que aí eu não preciso fazer a roda traseira ainda. E nem quero gastar tudo o que requer fazer as duas rodas. Então... Ah, vou colocar o eninco, que fica original. E aí mantém, né? Não preciso fazer as duas. Que aí ia dar mais de mil reais, provavelmente. Fazendo com um aro... Com um aro diferentão, melhor e tal... Eu acho que passo da barreira dos mil. Meu Deus. As pessoas não sabem dirigir. Então, optei por esse conjunto mesmo. Ficou... Muito bom. Muito bom mesmo. Então, optei por esse conjunto. Ficou realmente muito bom. A moto mudou demais. Aquela chimada absurda que ela dava parou. E também... Uma coisa meio curiosa. Ela puxava um pouquinho para a direita. E... Isso aí se resolveu. Então, agora, cara... Fiquei bem mais feliz. Agora é só trocar os pneus e deu. A moto está... Bacaninha. Mas é isso aí, gurizada. Beleza? Era só para compartilhar, então, essa felicidade com vocês aí. Se tu gostou, deixa o like aí. Agradeço. Se tu quiser também, né? Se quiser se inscrever. Seja muito bem-vindo. E até o próximo vídeo. Valeu!